Friends, você chega na prova de geometria plana e se depara com essa questão, ao qual esse valor é igual raio, ele pede o ângulo X, que é um ângulo central, e te dá esse ângulo aqui 20 graus. Você conseguiria fazer? Sandro, mas vale ponto? Óbvio, friends, vale um ponto na média. Não posso perder. O que eu faço? Penso, opa, aqui eu tenho raio, aqui também tenho raio. Eu quero o ângulo X. Eu vou ter que usar esse ângulo de 20 graus dado. Isso daí é o quê? O professor deu, vou analisar. Deu que aqui é 20 graus, olhei, não achei nenhuma relação, mas tenho que aproveitar também que eu tenho raio aqui externo. Aí vai servir muito. Sabe por quê, friends? Se aqui é o raio, aqui também é raio. Sandro, mentira, eu te digo a verdade. Aqui é raio também, friends. Sendo raio e raio, dois lados iguais, dois ângulos iguais. Isso mesmo, os ângulos opostos aos respectivos lados. R 20 graus, R aqui também 20 graus. Sandro, me dá um néctar supremo agora. Está aqui, friends. Você tem um triângulo, o ângulo externo é igual à soma dos outros dois ângulos internos. Isso mesmo, o ângulo externo seria o ângulo X mais o ângulo Y. Isso eu vou usar aqui, ó. Aqui 20 graus, aqui 20 graus. O ângulo externo, que é esse ângulo aqui, ó, externo, é a soma dos outros dois. Logo, 40 graus. Sandro, eu poderia ter feito assim, ó. 20, 20 graus para chegar a 180. 20 mais 20, 40. Para 180, faltam 140. E eu ver o suplemento aqui, poderia também. Eu fiz mais rápido, mas está aqui o raciocínio, ó. 140 para chegar a 180, 40. E daí? E daí que eu tenho aqui, medindo o raio, essa medida também é o raio. Tenho de novo o triângulo isósceles aqui, ó. Raio, raio, 40 graus. Aqui também 40 graus. Sandro, e agora? E agora, friends? 40 mais 40, 80. Para chegar a 180, faltam 100 graus. Isso com foco nesse triângulo. E eu tenho o ângulo suplementar, que totaliza 180. Somando 20 graus, mais 100 graus, mais x igual a 180 graus. Jogo para lá, para cá, para cá, para lá. Fica o quê? x igual a 180 graus, menos 120 graus. Totalizando o valor de x, 60 graus. E aí você marca, deve ser a fabulosíssima, let it be, e comemora. Friends, hoje, terça-feira, às 19 horas, live no canal Foco, pré-intensivão Enem. Espero você e o material em PDF para você adquirir. É só clicar agora aqui no dicasdemais.com.br se cadastrar para a live. Tamo junto, vamos ao topo, dá o print que o quadro é seu. Valeu, friends! Tamo junto! Tô!